Olá pessoal, o que estava esperando das 5 da tarde para assistir o vídeo extra da websérie? Estou fazendo uma websérie aqui no meu canal, para quem não sabe, que a minha mãe e a Polly, que estão aqui comigo hoje, Oi! Elas estão procurando 12 surpresas para mim, porque eu estou fazendo 12 anos de aniversário. 12 surpresas para uma princesa. E outro vídeo, alguns vídeos, tipo, um vídeo tipo o primeiro que foi... É um vídeo por dia, do dia 24 de agosto até o dia 5 de setembro, que é o aniversário dela. E vamos, ó, vou explicar uma coisa. Alguns vídeos tem vídeo extra, tipo o primeiro vídeo, que foi o 13 personadismo. Foi o vídeo, saiu meio-dia, e 5 da tarde saiu o vídeo mostrando tudo. Ou seja, esse vídeo aqui foi lá no Seabras, comprei tudo que eu quis, né? E esse aqui é o vídeo extra mostrando tudo que eu comprei. Então, quando o vídeo tem um vídeo extra, ele vai sair no mesmo dia, à tarde. Então, todo dia sai meio-dia, um vídeo, e à tarde, outro, se tiver essa, tipo esse. Mas tem uns que não vai ter. Então, a gente vai mostrar todas as guloseimas. A gente colocou uma caixa de Doritos. Ah, né? A cabeça foi... A Fábio que escolheu essas guloseimas todas, sozinha, que escolheu. Então, vamos lá. O quê? Você tem que falar assim? Ah, mas assim não, né? Você tem que dar a hora certa. Então, vamos lá mostrar pra vocês. Mas antes de você começar, vamos pedir pra eles se inscreverem aqui no canal e acionar o sininho. Porque se você tá vendo o segundo vídeo, tem mais 10 pela frente e alguns bonos. Se eu fosse você, eu me inscrevia e acionava o sininho pra receber notificação pra você assistir de primeira. Eu também. Eu também. Então, bora lá. Bora lá ver essas delícias. Começando com dois. Os randandes. Que eu amo. Eu peguei especialmente de parpolho, porque ela... Ai, que fofa. Que é o randandes de perfeito. Mas esse é o nosso preferido. É, esse é o meu pãozinho de inseto. Eu amo muito. Esse, entre os dois, eu prefiro esse também. Mas esse é o segundo colocado. Eu peguei os randandes de perfeito. Vamos lá, gente. Eu peguei o randandes de perfeito. Eu não tenho aqui nos Estados Unidos. É, não tem. Tudo que eu comprei, a maioria não tem. Tem alguns anos que tem. Não tem, tipo esse. Mas só que ela comprou no mercado que ela ama. Esse aqui, gente. Eu vou pegar o randandes de perfeito. Esse que é um pacote grande, que é um mofito de requeijão. Olha, eu peguei muitos deles aqui. Não muitos, né? Três. Esse aqui, que é um pacote maior. Porque todos nós aqui em casa amamos, né? Não, calma aí. A gente pegou vários. A Fábio já pegou. Mas, ó, é pra família toda, porque todo mundo aqui em casa ama muito. Exatamente. E esse aqui é um dos meus doces. Esse agora acertou o meu olho com essa ponta. Tá acertando? Fiz assim, ó. Um dos meus doces favoritos do Brasil, um doce, é o bis de chocolate branco. Gente, não tinha o bis de óleo. Outra coisa, gente. Tudo que ela comprou, ela comprou pensando na família inteira. Porque todo mundo vai comer isso aqui. E até os amigos dela que vieram passear aqui por esse dia vão ganhar também. Tem uma coisa que eu amo muito do Brasil. E que não tem aqui. Eu fico assim, quando eu vou na casa de alguma pessoa brasileira e ele tem, eu fico assim, me dá uma. Que é sonho de válvula. Olha o tamanho da embalagem que eu comprei de sonho de válvula. Será que tem sonho de válvula aí? Quero um. Eu também quero. Você quer abrir? Eu quero. Deixa eu ver quantos que tem aqui dentro. Vamos ver, dá para uns 50. Não fala. Eu acho que é por quilo. É um quilo. Mas deve ter uns 50. Ui, vou cortar um patinho aqui. Oh, my gosh. Ups. Uuuuh. Leandro. Ué. Pega. Já peguei. Parece um paguel. Temos uma pessoa aqui, ela vai lá aparecer. De um amor. Gente, ela não gosta de aparecer, mas é uma americana e ela vai provar nosso bombom. O Poli já está comendo o dela. Olha isso, gente. Como você come? Tem vários tipos que as pessoas comem isso. Eu vou mostrar, Pelo. Mostra como você come, que eu vou mostrar como eu como. Como você come, Poli? Você morde no meio? Eu gosto de sentir o chocolate, o mirabel e tudo junto. Fábio, como você come? Eu como primeiro toda a chocolate, depois toda a casquinha, depois a receita. Olha, meleca tudo nos meus dedos, fica molhada. Eu não, eu como assim. Quer ver, gente? Eu como assim. A Fábio não, ela tira a bolinha. Nossa, por que? Eu não gosto de comer essa fábio, porque lambuza os dedos. Essa parte do meu é melhor, gente. É melhor. Gente, eu vou mostrar agora pra vocês três, porque é da mesma marca. Mas é Milka, eu acho que vocês conhecem Milka, né? Olha, é aquele chocolate que tem recheio, olha. Peguei de Oreo. A minha tia uma vez disse que no Brasil é tipo 40 reais uma barra dessa. E a gente sempre comprou no Paraguai, Leila. Aham, porque a gente morava perto do Paraguai, então pra gente achar fácil. E também, isso aqui, gente, tem aqui nos Estados Unidos, só que eu nunca acho tantos sabores. Nossa, mas tem muitos sabores. Lá tem muitos, muitos sabores. Tem todos. Olha, peguei o de Oreo, que eu acho que é o meu preferido também. Olha, tem uma camada de chocolate, uma camada de recheio de Oreo, uma camada de Oreo batidinho, uma camada de recheio e mais chocolate. Cheesecake! Esse eu nunca provei. Eu também não, olha, é de cheesecake. O cheesecake geralmente é a massa embaixo, o creme do cheesecake, que é tipo um mousse bem grosso, e a geleia. Aí ele vem chocolate, aquele gostinho de queijo, né, do mousse branco. O recheio. A massa, o recheio e a calda. E esse aqui, gente, o que é? Esse eu acho que é de mousse de morango. Mousse de morango. Muito bom. Ai, veio meio quebradinho aqui, ó. Não faz mal. Então você come igual. Outra coisa que a Fábio comprou e ela é viciada, suco tangue. Quem, gente? Quem? Quem quer viciar nesse cutâneo? A Fábio. Eu comprei muito mais. Espera. Esse aqui. Guaraná. Tem muitos sabores. Eu peguei guaraná, abacaxi, morango. Deixa eu ver. Aqui, ó. Peguei três de morango aqui, ó. Eu peguei esses. Ó, olha aqui. A mãe colocou as coisas aqui dentro, porque eu preciso tirar os que estavam aqui na caixa. Esses não contam. Esses já estavam na caixa. Gente, relembrando que isso aqui foi do vídeo da websérie parte 2, que ela pôde escolher tudo o que ela queria no Seabras Mercado Brasileiro. Então, se você tá vendo esse vídeo e não viu o outro, eu não sei o que você tá fazendo. Vai lá, acho que não também. Pelo amor de Deus. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Gente, tipo, tem aqui lançado, gente. Mas eu achei isso aqui, tipo, inacreditável, gente. Olha o tamanho dessa Nutella. E ela só custou R$7. Gente, olha o tamanho dessa Nutella. Mas dizem que tem umas maiores, sabia? Ah, eu já vi. Eu já vi. É com um pote grande, assim. É branco. Ó. Esse chocolate é perfeito. Aí a justiça dos meus dois chocolates preferidos. Eu também. Que é o diamante negro, que tem uns crocantes. E o laca, que é, né? É laca, não precisa nem falar. É, o laca. Nossa, que saudável. Ótimo, perfeito. Próximo. Isso aqui foi especialmente pra minha mãe. Esse coisa aqui foi especialmente pra minha mãe. É o preferido dela. Eu amo. Que é a bichuza de poupilho salgado e bichuinho. Ai, eu amo também. Tudo isso me lembra a minha infância, quando eu era criança, lá na roça. Ó, isso aqui também é Fabiama. E é amendoim japonês. Daqui que eu seguro. Que tem uma casquinha e volta. Amor, o que você tá gravando a história? Não, cara, eu vou tirar uma foto. Gente, a Poli viu o Leandro tirando uma foto já. Eu fiquei feia. Porque ele adora tirar foto quando eu tô assim, ó. Ai, ai, que susto, que susto, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Agora você não tava. Você tava falando ali. Deixa nós ver. Queremos ver a foto. Deixa eu ver, gente. Olha só nas gravações. Olha aqui, ele mandando pro grupo. Ah, tá bonita. Eu que tô com o bração gigante. Ei, Leandro. Olha aqui os dois amendoins. A Fabi não aceita com um, compro o dois. Eu amo muito amendoins. Vamos continuar? Dadinho. Gente, sério. Eu sempre que ia lá no Cerrobras. Eu pedi pra minha mãe dadinho. Mas é porque não tinha como comprar um dadinho. Tem que comprar esse pacote de dadinho. Mas agora que eu podia, eu peguei um pacote. Então, vai ter que comer dadinho até cansar. Tô bom. Eu quero provar um. Olha, dadinho combina com pão, café, bolso, sorvete e pizza. Pizza doce. Deixa aqui, ó. Deixa aqui. Devagar, não vai acontecer isso. A pessoa é desesperada. Obrigado. Ih, tá mole. Ele é mole. Ele é malinho. Nossa, eu nem lembro o outro. Gente, eu abri no pacote, Fabi abri no pacote. Porra, pega. Olha aqui, gente. Isso aqui é o recheio que vem dentro do sonho de valsa, sabia, Fabi? É o mesmo sabor. É? É, ué. Não lembro também. É tipo pina butter. Nossa, faz muito amendoins. Ih, a polv... Eu sou muito pina. Adorei. Adorei. Não, aqui a gente fala a verdade. Fala a verdade. Não, nem se eu era criança. Eu não tô conseguindo. Eu não lembrava o gosto. Vamos lá, gente. Continuando. Combinadinho. Kinder. Chocolate. Eu vou fazer chocolate pra me aqui rechear. É, tem cheio do Kinder. Tá bom. Vai, 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 gente. Como é que é a Fabi preferida? De laca com oro. Tudo que tem oro, eu amo. Ó, gente, já é a quarta vez que a Fabi quase acerta uma coisa na minha cara. Faz assim, ó. Olha, gente. É assim. Assim. Aí eu fico assim, ó. É sério? É sério? É sério? Um mais. Eu tô treinando inglês. Hi, Cress. Hi, Cress. Vem treinar aqui. Gente, ele tava lá. Hi, Cress. Hi, Cress. Oprah, Cress. Hi, Lorena. Hi, Lorena. Eu tava treinando a galera aqui. A gente tem um grupo. E tem uma galera que tá mandando um texto em inglês. Daí eu tava treinando um texto. Aí eu não sabia o que é texto. Tá bom, vai. Continuando. Vamos continuar. Hi, Cress, Hi, Cress. O que que é que você tá falando? É... When you walk outside, eles vão vendo a... Entendi. Quando você anda lá fora... Lá fora, falou certo. Falou certo. Tá certinho. Dos Kinder Ovo, esse é o meu favorito, que é o Bueiro. Dos Kinder Ovo, esse é o meu favorito, que é o Bueiro. Vocês entenderam? Eu gosto porque dentro desses crocantes tem um caldinho. E aí, esse... Ó, deixa eu explicar. Esse negócio aqui, marrom, ele é aquelas bolotas que vem dentro. E o caldinho que tá ali é aquele creme que vem embaixo. É muito bom. É perfeito. É melhor que o Kinder Ovo. O Kinder Bueno é perfeito. É perfeito. Pra mim, o melhor do Kinder é esse aqui. Eu nunca nem provei, acredito. Então, abre aí. Vamos provar um. Deixa eu ver. Eu abro. Ai, nossa, eu amo esse, gente. Eu amo. Meus mais velhos. Tá me chamando de véia? Você tá me chamando de véia também? Aí, Leandro, tô fazendo complô contra a gente. Não, vocês são mais velhos que nós. É bom? Gostou? Nó. Meu Deus. A Fábio é mineira, gente. Nó. Nú. Nú. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Gente, isso é bom. Esse é bom. Esse é o melhor. Nunca acaba essa caixa. Nossa, tem mais 10 coisas aqui. Açaí com granola. Esse tem no Brasil. Açaí com pasto. Vamos falar uma coisa. Vamos. Vamos falar uma coisa. Tudo isso que saiu de dentro dessa caixa, ainda tem mais coisas. Custou só R$193. R$22,00, eu acho. R$120,00 e poucos dólar. Então, galera, eu tenho certeza que se fosse comprar tudo isso no Brasil, ia ser mais caro. Mas ainda bem que aqui é mais barato. E outra coisa, você quer ver o recibo disso tudo, vai lá no vídeo que foi postado anteriormente. Pai que é chocolate? É muito bom. Vem, amor. Mais um chegou aqui. Não, 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 não. Aí depois você vai comer. Você vai sentir o cheiro de coisa boa, né? Fala aí do seu canal. Você tem 30 segundos pra fazer a sua chamada. Galera, vamos me seguir lá que eu tô soltando um vídeo por dia sobre caminhão, sobre... Natural Constituição, sobre tudo. Morar nos Estados Unidos. É. E viajar pelo Brasil inteiro. Pô, aqui uns dias. Então vai lá, gente. Paulo Landinho. Procurem lá. Eu vou pegar aqui no Santos. Pão de queso. Pão de queso. De novo, gente. Vocês viram a aproximação do pacote da minha cara? Pô, cara. De novo, cara. B***. Inconsistei nessa coisa gelada e eu comecei a chorar. Juro. Olha isso. Eu tô chorando. Ai, fala logo. Porque a mãe não deixou você comer 10 chocolates. Você queria, eu também. Ó. Quem que vai no mercado comprar doce e compra pão de queijo? Eu. Gente, foi a primeira coisa que eu peguei porque eu quero muito pão de queijo. Mas faz amanhã? Faço, prometo. Obrigada. Eu também quero. Vou deixar aqui dentro porque... Agora elas estão mostrando o que restou, que é os frios. Todinho. E é óbvio que eu não ia deixar de comparar. Aqui tem um parecido nos Estados Unidos, mas nada se compara a esse sabor. Nada se compara todinho, gente. Todinho, todinho. Nada se compara também a este sabor. Acho que você ia falar deste sabor. Esse aqui é muito bom. Mas eu nunca provei esse também. Vou provar. Pode provar. Esse é um refrigerante português que a Fábio adora que chama sumon. Sim. E isso aqui é muito bom. É doce pra caramba, mas ele é muito bom. É muito doce, né? Não dá pra tomar de uma vez. Você tem que tomar um golinho, deixar aqui do lado, né? E você toma um golinho. E eu peguei um da mesma marca, só que eu nunca tinha provado esse, que é o de morango. Eu acho que esse não deve ser tão doce que nem esse, sabia? É, eu não sei. Mas eu acho que ele deve ter gosto de muito. Nossa, eu quero muito. É muito bom. Se vocês puderem já provar, esses milkshakes de Hershey's é per-fei-to! Você vai amar. Esse aqui é muito bom, gente, sério. Esse eu nunca provei. É. E eu vou, eu já sei, esses chocolatezinhos aqui, eu vou pôr no frigobar da Fábio, que a Fábio tem uma geladeira no quarto. Frigobarzinho. Me aguarde. Eu vou invadir o seu quarto de noite. Eu vou acordar sem fome e a mãe não vai saber por quê. Meu Deus. Mas a balança vai. Acabou! Não! Sim! Eu tenho mais chocolate. Eu tô comendo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Fiquem com o episódio 3, mas eu não posso saber o que que é. Eu tô rica. Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente!